Música Primeiro Enduro Capricho de Kart acontece aqui em São José dos Campos no Kart Center um evento regado a muita adrenalina 11 equipes com 4 pilotos cada disputam um Enduro acirradíssimo de 3 horas e é claro, em busca do melhor tempo, em busca de muita emoção e é isso que você vai ver a seguir Quantidade de equipes que nos surpreendeu pela diversidade Kart Indoor, somente em São José dos Campos, aqui o Kart Center Para o kart comercial, para o lazer, nós temos aqui o Kart Center, graças a Deus, há 18 anos completando Espero que tenha mais, para iniciantes virem correr, aprender Estou achando essa etapa muito bem organizada e está dando chance para aparecer novos talentos aqui em São José dos Campos e região A confraternização das pessoas aqui é impressionante A gente tem muitos amigos aqui que gostam do kart e eu acho um esporte fantástico Dentre várias equipes presentes, é claro que a nossa, Vale Shop está também A nossa diretora aqui correu e vai falar para a gente Astrid, como é que é isso? Você no kart Olha, é uma sensação muito legal E eu acho que a mulher, ela tem que vir representar porque existe só uma equipe feminina E a gente que veio com três homens e eu de mulher Mas assim, não é fácil É uma prova que é difícil, é cansativo pra caramba Mas é extremamente gratificante Acabou tornando um campeonato, os meninos vieram E a mulherada não precisa ter medo Precisa ter medo, não é só acelerar, tomar cuidado nas curvas e vambora E eu achei muito legal a iniciativa do Kart Center em fazer esse Enduro É um Enduro de uma prova, né, de bastante resistência, durabilidade Eu tenho bastante gente cansado Eu achei uma ótima iniciativa E a ideia é fazer esse Enduro duas vezes por ano Que mais pessoas venham pra cá, participem Tudo de bom Inclusive a minha filha, eu apoio a isso Porque é uma coisa segura, uma coisa maravilhosa Muitas equipes novas, que a gente mal conhecia E o pessoal formou aqui E isso é bom, porque está trazendo o pessoal de fora O pessoal mais novo pra competir com a gente aí Que a gente já mais, né, já compete há mais tempo, tudo assim Treinar bastante, ter força de vontade Se tem vontade de fazer, não deixe pra fazer depois Faça agora Tchau, tchau 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 Tchau